E o que acontece? Quando eu assisti o vídeo, era uma situação de uma treta que deu entre a querida, maravilhosa, lindíssima Cláudia Leite, que também é cristã, inclusive ela declara a fé dela em Jesus, ela é uma linda, escultural, canta super bem e tal, a Cláudia Leite, e o maravilhoso, admirável Silvio Santos. Foi uma treta muito tempo atrás. Que é um judeu, ele declara a fé dele e com muita veemência, ele fala muito... E ele nunca desrespeitou o Senhor Jesus, nunca deixou de honrar, ele sempre se posicionou de uma forma extremamente respeitosa, até porque a mulher dele é cristã, a filha diz cristã, então ele é maravilhoso, eu também amo ele. E ele é judeu, judeu de até, eu estava vendo um dia desses aí, e estava passando frases do Eclesiásticos e tudo mais, mas enfim... Ele é maravilhoso. E essa treta, lembra dessa treta, há muito tempo atrás, que ela foi no... Mas como é o nome do evento? Meu Deus! O evento que eles fazem aqui? Era o Teleton. Teleton, que é como se fosse o Criança Esperança lá deles, né? É o evento beneficente que eles fazem. E aí ela foi com um vestidinho agarradérrimo, embalado a vácuo. Nada contra isso, a Cláudia Leite, é o trabalho dela. É, e na realidade, eu não lembro se foi antes ou depois, mas ela estava dançando de body, né? De maiô. De body, ela estava dançando de colã, né? De colã. E fazendo uma dança toda sensualizada ali. É, dançando assim, dançando é o tchan, dançando é o tchan. E abrindo a perna, fechando a perna, e eu até brinquei, eu falava assim... Balançava a bunda assim pra trás, ou fazia aqueles movimentos insinuadores, né? E aí você entra... Era quase uma dança do acasalamento, né? Era uma dança que simulava movimentos sexuais. Era um fato. Fato, ninguém tá julgando. Até porque a dança tem muito disso, né? A gente vai entrar nisso, eu falei nisso também na época, mas conta aí, faz o prólogo aí pra depois... Mas aí eu me lembro, ó, quem nunca assistiu esse vídeo, pelo amor de Jesus Cristo, vocês têm que assistir esse vídeo no canal do Ricardo. É, não é bem legal. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Porque aí... Foi em 2018. É só colocar lá Cláudia Leite e Ventura que já vai aparecer. Isso, já aparece. É. E a treta qual foi? No Google, não. No YouTube, né? No YouTube. Isso, no YouTube. Aí a treta qual foi? Pra resumir, pra todo mundo entender. A Cláudia foi no programa do Silvio. Silvio, ele não tem papa na língua, ele não tem freio, ele já tá... E a minha filha, ela fala assim, que quanto mais velhas as pessoas ficam, menos as pessoas estão preocupadas com o que os outros vão pensar. As pessoas arrotam na frente das outras, soltam um pum na frente das outras. Minha avó, antes de morrer, ela soltava um pum pum, ela falava desculpa. E continuava conversando. É, quando ainda fala desculpa, né? Porque às vezes não tem que falar mais. Os velhinhos só levantam a banda assim, e continuam falando e tá tudo bem. Entendeu? Mas isso tem uma explicação também, que eu vou chegar lá também. E aí o Silvio, super livre, ele é um barato, ele olha pra Cláudia de cima e embaixo. Você me excitou. Isso, e começa a tecer elogios e dizer que ela tava... Literalmente, ele não falou com essa palavra, mas ele falou que ela tava gostosa na linguajar dele, né? E aí foi muito engraçado, porque ao invés dela levar na brincadeira, você faz a linguagem corporal, que é o máximo, que ela se ofende, ela se incomoda. E aí virou uma treta mimimi na internet, de que ele tinha cometido assédio sexual. E não era nada disso. O cara super bem casado, apaixonado pela mulher. Você acha que o cara vai olhar e vai querer levar, de fato, ou vai cantar uma mulher dessa na televisão? Óbvio que não, óbvio que ele tava brincando. Só que ela levou pra esse lado. E aí depois ela trocou de roupa e foi um clima, enfim. Mas você deu um show naquela interpretação. E o que eu mais amei foi quando você entrou naquela parte do cérebro. Tá, legal. Ali. Eu quero que você fale sobre isso pras pessoas, porque eu amo isso. Você já... Praticamente nesse prólogo que você deu, o meu áudio tá baixo? O pessoal tá falando que tá baixo? Se não, de repente... Pra mim tá ótimo. É. Às vezes é... Eu que tô berrando, gente. Calma. Deixa que eu... Ou então era bom as pessoas botarem fone de ouvido, né? Porque o fone de ouvido, de verdade, ajuda pra caramba. Mas vamos lá. Eu vou até segurar assim, ó. Pra ver se vocês ouvem melhor aqui. Mas enfim, como é que tá? Tá baixo ou não tá? Vamos lá. Quem acha que... Ó, vou deixar ele assim. E aí você fala. Quem acha que tá baixo? Diga. Tá baixo. Quem acha que tá bom? Diga. Está bom. Então vamos lá. Quero ver. Então deixa eu ver. Mas vamos ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero a partir de agora. Então põe lá. Está baixo ou está bom? Está bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá ok. Vamos lá. Melhorou. Tá ótimo. Vamos ver. Tá ótimo. Tá bom. Vamos ver mais um pouquinho. Está bom. Mais alguém... A maioria tá dizendo que tá bom. Tá ótimo. Então vamos lá. Então é o seguinte. Pra eu ficar com as mãos livres aqui também, porque vai ser uma briga de titãs, né? Eu e Sara Chima, os dois falam mais que o Homem da Cobra e do Feira. Não, eu parei agora. Eu tô com a boca boa. Agora eu quero só o que você faz. A gente fala mais do que o Homem da Cobra e Feirante em final de feira. Então, a gente vai falar pelos cotovelo aqui. Então é o seguinte. O que acontece? Naquele dia, pra refrescar um pouco a memória da galera, a Claudia Leite foi fazer uma apresentação no Teleton. Então, aí é que entra mais uma vez o tal da linguagem silenciosa, né? Que não é somente mix-pressão, mas são sete aspectos. E um deles é justamente o rito da mensagem, que é o setup da mensagem. Onde você tá? E a gente vai falar sobre isso duas vezes. Onde você tá? Onde você vai se apresentar? Quem são as pessoas que estão lá? E aí, destoou demais a Claudia Leite em relação aos outros artistas, os outros cantores. Porque, realmente, ela se apresentou de maiô. E aí, o Silvio... De colar. É. Colar cavado. De bunny, né? Cavado. E ela abria as pernas, fechava as pernas e fazia aquele negocinho assim também, né? E aí, o Silvio, né? Ele não deixa barato. O cara é um entertainment, é um cara que manja de entretenimento, manja de palco. Verdade. Manja do improviso pra caramba. E ele falou, vou pegar essa deixa, né? Essa deixa que ela jogou e vou trazer... Não vou deixar passar. Não vou deixar passar. Vou fazer vender. Exatamente. E começou a falar, né? Mas você, hein? Mamã, você tá diferente. Mas você... O que que aconteceu? Nossa, mamã. Mas é diferente das outras vezes? E ficava olhando pra ela, né? Lógico. A cultura meio que mudou. Muitas coisas mudaram. Realmente é uma piada grosseira? Era. Era uma piada grosseira, né? Mas não o assédio. Porque no dia seguinte, começou a dizer que o Silvio tava assediando a Cláudia Leite. O assédio, você precisa ter uma relação, inclusive, até de poder pra acontecer o assédio. Você pode tá cometendo uma indelicadeza. Você pode tá cometendo uma agressão verbal. Uma falta de educação, né? Sem educação. Mas assédio. Você precisa ter uma situação que a outra pessoa se sinta assediada. Ou seja, eu não tenho como sair. Coagida. Coagida, né? E aí é o assédio. Porque se você tá na rua, alguém mexe com você, você manda pra aquele lugar. Ou você tá me importunando. Ou se é uma coisa constante, você vai chamar ali a polícia. Enfim, se é algo que fica constante, vai mudar de passar por ali, enfim. Até porque a gente vai chegar nesse ponto também, onde que você controla e aonde você não controla. Então essa é a primeira parte. Então ali existia uma piada, talvez, mais grosseira. Tudo bem, eu aceito isso. Mas não existia assédio. E aí ele veio com aquela situação. Olha lá. E a mulher dele tava na plateia, tanto é que eu falo da... E ela, tipo, meio até... Aparece, a câmera pega ela. Pega, pega a Rebeca. A câmera pega ela fazendo assim, ah, e ela fazendo assim, ah. Pega a mulher dele, pega a Rebeca, pega... Acho que era a... Não sei se era a... Não era a Silvia, é a primeira. É a... Esqueci o nome da primeira filha. Não é a Silvia. Ah, eu sou o F. Enfim, se alguém souber, diz aí. Mas acho que é... Esqueci o nome. Mas enfim. Tava ela também, né? E ela, tipo assim, meu Deus, meu pai. Aquela coisa. É morrendo de vergonha. Há anos falando ali sobre o que, né? Aquela coisa. E aí chega uma hora que... E ele olhando, mas olha só. Mas o que é isso, hein? Nossa mãe, hein? Ela falou, o que você tá sentindo, o Silvio? Ele falou assim, eu estou excitado. Aí ela... E aí ela faz umas caras de bocas, assim, tipo... Porque tava começando aquele lance do politicamente correto. Que tudo era uma agressão, tudo era assédio, tudo era um bode e tal. E aí, lembrando que é um show de entretenimento, é um show de palco. Cíntia, é isso aí. É a Cíntia que tava lá. E aí, por isso que eu gosto de deixar os negócios comentando aqui, que o pessoal vai... Que o povo ajuda, né? Ajuda, ajuda, ajuda. E aí ele falou, não. Ela falou, ah, você está excitado com a... Sei lá, com a dança, com a energia. Ele falou, não, estou excitado com você mesmo. E aí ela faz outras caras de bocas, tipo... Faz um asco, assim... E aí ela fala assim, não, então vamos pra cá, vamos pra lá. E naquela hora eu até falei, puxa, dizia o assunto, né? Já vai pro vamos ver. E se eu não me engano, a outra dança... Vira, né? Vira o assunto, né? E aí ficou aquele negócio de querer colocar em saia justa. Eu acho difícil alguém colocar o Silvio Santos em saia justa. Porque ele tem uma bagagem absurda, né? Então, vamos lá. O que que acontece? E aí partiu, eu fiz a análise dizendo, olha, assédio não houve. Mas houve realmente uma piada do tio do churrasco, uma piada de mau gosto, uma piada... Eu não vou nem dizer, mas... Uma piada do tio do churrasco. Uma piada mais grosseira. É, aquela repaveu pra comer. Do tio, do tio sem noção. É, entendeu? E aí fica aquela situação. E aí, eu fiz a análise dizendo, olha, assédio não, assédio não, assédio não, assédio não, assédio não, assédio não. E aí, eu fiz a análise dizendo, olha, assédio não, assédio não, assédio não, assédio não, assédio não, assédio não, assédio não.